Minha Mãe Talvez seja cozinheiro Mas olhando para os bolinhos Mas olhando para os bolinhos É melhor ser pesteleiro Padre, médico e carteiro Não falem por favor Diga lá ao companheiro Se não é melhor ser cantor Padre, médico e carteiro Não falem por favor Diga lá ao companheiro Se não é melhor ser cantor Já trabalhei com pedreiro Trabalhei com eletricista Já quis ser cantoneiro Já quis ser cantoneiro Não falando no ciclista Só não quer ser servente É melhor ser sacristão Não faz mal o presidente Não faz mal o presidente É verdade, balcão Padre, médico e carteiro Não falem por favor Diga lá ao companheiro Se não é melhor ser cantor Padre, médico e carteiro Não falem por favor Diga lá ao companheiro Se não é melhor ser cantor Minha Mãe quer que eu estude Para que seja engenheiro Já lhe disse que não Já lhe disse que não Antes quero ser padeiro Mas pensando no comer Talvez seja cozinheiro Mas olhando para os bolinhos Mas olhando para os bolinhos É melhor ser pastoreiro Padre, médico e carteiro Não falem por favor Diga lá ao companheiro Se não é melhor ser cantor Padre, médico e carteiro Não falem por favor Diga lá ao companheiro Se não é melhor ser cantor Já trabalhei com pedreiro Já trabalhei com pedreiro Trabalhei com eletricista Já quis ser cantoneiro Já quis ser cantoneiro Não falando num cicrista Só não quero ser servente É melhor usar cristão Não faz mal do presidente Não faz mal do presidente O empregado, balcão Padre, médico e carteiro Não falem por favor Diga lá ao companheiro Se não é melhor ser cantor Padre, médico e carteiro Não falem por favor Diga lá ao companheiro Se não é melhor ser cantor Padre, médico e carteiro Não falem por favor Diga lá ao companheiro Se não é melhor ser cantor Padre, médico e carteiro Não falem por favor